Então pessoal, vamos resolver hoje uma questão aqui do ano de 2011 da CELES, que está sobre estabilidade de sistemas elétricos de potência. Uma questão aqui simples do ponto de vista de cálculo, mas bem um pouco difícil ali do ponto de vista conceitual, né? Exige bastante conhecimento. Então, ele fala aqui que o sistema elétrico da figura abaixo consiste em uma usina fornecendo potência ativa de 1PU a um grande sistema representado por uma barra infinita e o ângulo interno do gerador síncrono nesse ponto de operação é π sobre 4 rad. O gerador entrega a potência ativa a barra infinita conforme a curva P por ângulo de carga, que é essa curva aqui mostrada, que eu destaquei aqui do lado também, com potência máxima 1,414. Então, esse ponto aqui em cima, o pico da curva aqui, é 1,414PU. E o ponto de operação em regime permanente aqui é exatamente esse ponto aqui que eu estou desenhando. Então, antes do defeito, o gerador trabalhava nesse ponto, potência elétrica e mecânica igualados aqui nesse ponto aqui da curva. As resistências do gerador transformador e das linhas de transmissão são desconsideradas, né? Então, esse daqui é o sistema, a barra infinita aqui que o gerador está alimentando através dessas duas linhas desse transformador e daqui a reatância transitória aqui do gerador, né? Procedido de estabilidade. Então, esse ângulo θ0 aqui é o π sobre 4, né? Que é o ângulo de regime permanente antes do defeito. Aí ele fala aqui que um curto-circuito com a impedância 0 é aplicada na barra terminal do gerador, na barra 2, né? Ou seja, eu vou aplicar um curto-circuito bem aqui, nesse ponto aqui. E o curto-circuito é mantido até que o ângulo interno do gerador tenha um valor de π sobre 3 radianos, então é retirado sem qualquer chaveamento. A área A indicada na figura tem um valor de 0,398 π vezes radiano, né? Então, essa área aqui, né? Que ele está mostrando aqui, é a área que ele nos dá aqui com 0,398, né? Para a gente conseguir resolver essa questão aqui, né? Encontrar a alternativa correta, no caso aqui que ele já está dando no gabarito aqui, que é o item A, a gente precisa entender aqui o conceito do critério das áreas iguais, né? O sistema vai perder a estabilidade se a área de aceleração do defeito, né? Ou seja, a área enquanto ocorreu o curto-circuito for maior que a área de desaceleração. A área de aceleração é quando a potência mecânica está maior que a elétrica, né? Que é no caso do curto-circuito, durante o curto aqui o rotor acelera, potência mecânica ainda aqui em cima e potência elétrica cai a zero durante o curto, né? E a área de desaceleração é quando a potência elétrica é maior que a mecânica, que é a área que ele nos dá aqui. Então, essa área A aqui do quadradinho aqui, né? Que está achurada aqui, é a área de 0,398. O sistema, ele consegue manter a estabilidade desde que a área de desaceleração, que é a área A indicada aqui, seja maior do que a área de aceleração, que é a área durante o curto-circuito. Então, como ele já nos dá o valor da área aqui de desaceleração, 0,398, resta a gente identificar e depois calcular a área de aceleração para ver qual das duas vai ser maior, né? Para ver se o sistema perde ou não a estabilidade. Então, como é que a gente calcula essa área de aceleração, né? Que é a área do curto-circuito. A gente tem que identificar o ponto inicial do defeito, que é esse aqui, que é π sobre 4, né? Vamos olhar nessa figura aqui, que está um pouco melhor. Então, esse aqui que é o ponto inicial, π sobre 4, ponto de regime permanente, e quando ocorre o curto-circuito, né? Daí o curto-circuito, ele vai acontecendo por um tempo T, e quando o ângulo de carga do gerador chega em π sobre 3, aqui, ele é interrompido. Então, a área de aceleração, né? A base da área é esse ponto aqui, né? Que é a área entre a potência elétrica e a mecânica. A elétrica, no momento do curto, está aqui, está em zero. E a mecânica aqui está em 1PU, né? Porque ela não... A potência mecânica não reage, né? A constante de tempo dela é muito maior do que a elétrica. Então, a gente considera a potência mecânica inalterada. A base da área é essa daqui, e a altura aqui, né? É a própria potência mecânica. Então, a potência mecânica aqui está em 1PU. Nosso objetivo é calcular, então, essa área aqui, né? Essa daqui, que é a nossa área de aceleração do curto-circuito. Agora que a gente conseguiu identificar, então, qual que é a área, a gente precisa... A gente pode fazer o cálculo, né? Muito simples aqui, identificando que é a área de um quadrado, né? De um retângulo, na verdade. Então, a base, ela é o que? É π sobre 3 menos π sobre 4, e a altura é 1. Então, vamos calcular essa área aqui. Então, é o ponto final, né? Que é π sobre 3, menos o ponto inicial, que é π sobre 4. E aí, para a gente fazer essa soma, a gente tem o mínimo múltiplo comum aqui, que é 12, né? Entre os dois termos aqui. Então, 12 por 3 vai dar 4, né? 4π. E aqui, 12 por 4 vai dar 3. Então, menos 3π. Isso aqui vai dar exatamente π sobre 12, né? A área de aceleração. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter aproximadamente aqui, aproximadamente 0,26. π vezes radiano. Então, essa daqui que é a área de aceleração, né? Quando o rotor ganha velocidade. Para que o sistema consiga manter a estabilidade transitória, a gente tem que garantir que esse 0,26 seja maior do que o 0,398. Aliás, o contrário, né? O 0,398 tem que ser maior do que o 0,26, que é o nosso caso. Então, a gente conclui aqui que 0,398, né? Que é a área de frenagem, é maior que a área de aceleração. Que é a energia de aceleração, né? Que é 0,26. Então, o nosso sistema, ele consegue manter a estabilidade mesmo para esse defeito. Se a gente analisar agora o item A aqui embaixo, né? Ele fala aqui que o sistema é estável para o curto-circuito aplicado em termos de estabilidade transitória. Então, sim. A gente já concluiu aqui que o item A é verdadeiro. Depois, na B, pontos de equilíbrio π sobre 4 e 3π sobre 4 são pontos de equilíbrio estáveis, né? Quer dizer que ele está afirmando que nesses dois pontos aqui o gerador trabalha em regime permanente estável. No π sobre 4, sim, né? Que era o ponto que ele estava trabalhando. Mas o 3π sobre 4, ele é um ângulo maior do que 90, né? Ele estaria à direita aqui nesse ponto aqui da curva. Então, esse ponto aqui já é um ponto instável, né? Portanto, a B aqui não é verdadeira. Na C, ele fala que o coeficiente de potência sincronizante, Pmax igual a 1pu é positivo e, portanto, o sistema é estável para qualquer falta. O coeficiente aqui positivo, ele só me diz aqui que o sistema está trabalhando em um ponto de equilíbrio estável, né? Que é quando o ângulo é menor que 90. Se eu colocar um ângulo maior que 90, esse coeficiente vai dar negativo e o sistema é instável. Mas isso não tem a ver aqui com ele ser estável para qualquer falta, né? Isso não tem relação com a falta. Então, a C aqui, ela é falsa, não é verdadeira. A D, se qualquer curto-circuito aplicado for retirado após o ângulo ultrapassar pi sobre 2, então o sistema necessariamente será instável do ponto de vista de estabilidade, né? A verdade foi o que aconteceu aqui, né? O sistema, ele ultrapassou aqui, se a gente olhar aqui em cima, o pi sobre 2, né? Essa área aqui, ela ultrapassou, o ângulo chegou a esse valor aqui e o sistema não perdeu a estabilidade, né? Porque o critério aqui é que a área de aceleração de frenagem seja maior que a de... que a área de frenagem seja maior que a de aceleração, né? Então, a D aqui também não é verdadeira. E na E, a estabilidade transitória do sistema para o curto-circuito descrito pode ser determinada pela linearização das equações que descrevem o sistema, né? A linearização, na verdade, ela é feita para pequenos incrementos angulares, né? Do ângulo aqui. Como esse incremento aqui, ele foi grande, né? Para defeitos como o curto-circuito, que são defeitos com grande incremento angular, então, a linearização aqui, ela não pode ser utilizada nesse caso, né? Então, a gente fica aqui com o item A aqui como resposta do exercício. Então, pessoal, terminamos a questão aqui, vou ficando por aqui. Qualquer coisa, deixar nos comentários aí. Até a próxima aula. Valeu!